Os modelos já estão aqui no palco, já estão no clima da Fazenda, que estreia semana que vem. E isso quer dizer, gente, que sim, vai voltar o Vale a Pena Vem Direito da Fazenda aqui no Legendários. Daqui a pouco vocês vão ver, a gente vai dar muita risada com tudo que vai acontecer lá dentro. Porque, como eu posso ver, como já estivemos lá com o pai e o Washington, só vai gente doida lá, né, compadre? Muito doida. Menos você, né? Não, eu fui lá, só fui o Soneca lá. Você foi fazer o quê? O Soneca, fui dormir. Foi dormir e comei bolo de chocolate? Muito, muito. Bolo de chocolate. Adoro. E agora, para a gente ir entrando no clima, presta atenção no que temos aqui no palco. Temos dois fazendeiros e duas fazendeiras. Se você olhar bem, parece que elas estão pintadas iguaizinhas e eles também, né? Só que W, veríssimo, ele, ele que é o Van Gogh da pintura corporal, ele gosta de pintar os sete. Ele colocou sete errinhos ali, sete diferenças entre uma pintura e outra. Ou seja, podem parecer iguais, mas não são, não. Agora chegou a hora, meu querido compadre Washington. Oi. Beto e Jamaica, vocês são uma dupla. Sim. Vocês vão achar os erros nos fazendeiros. Vocês vão achar os erros nas fazendeiras, mas, mas, então quem vai achar os erros nos fazendeiros? Nós vamos receber aqui no palco do Legendários. Ela é a nossa, a nossa mais recente sócia. Pode entrar aqui no palco. Thaís Bianca e a mulher filé. Olha as duas cheia de cabelão. Oi, gente. Toda colorida, cheia de taloquice. Oi, Mion. Bem-vinda, sócia. Obrigada. Mion, quanto tempo. Oi, que saudade de você. Sejam bem-vindas, vem pra cá. Pode sentar lá no nosso lugar. E você, Thaís Bianca, nossa sócia. Toda colorida, cheia de taloquice. E você, uma salva de palmas pra ela. Tá feliz de estar aqui novamente. Muito, muito. Você se sente em casa mais? Sempre, como sempre. O Mionzinho já te chavecou hoje? Ainda não, ele nem me deu. Ele tem medo do marido dela. O Mionzinho deu um presente pra Thaís Bianca. Você viu só? Aqui, sabei. Mas ele é um gentleman. Eu vou ficar apaixonada. É muito chavequeiro. Tem um presente pra você. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Dependendo do presente. O pessoal de casa quer ver o que é o presente. Olha, quando um homem puxa uma caixinha pequenininha com um lacinho, dá um gelo na mulher, né? Porque não sabe direito se vai ter que falar assim ou não. Você vai fazer esse pedido em rede nacional mesmo, Mionzinho? Você tem certeza? E se ela falar não? Mionzinho cai de joelho, Mionzinho. De joelho. Agora eu quero ver. É bom ser isso, hein? Eu sou difícil. Juju. É bom ser caro, hein, Mionzinho? Bom ser caro. Mionzinho, o que você tem para trás, Bianca? Por favor. Ele quer. Ele quer. Ele deu a caixinha. A caixinha laranja. O que será? É a carteirinha de sócia. E Thaís Bianca, agora é a sócia oficial do Legendais. Mostra para o pessoal de casa. Deixa eu ver aqui a sua foto. Está ali com a cabeleira rosa. Olha, gostei da minha foto, hein? Agora você tem carteirinha. Você é uma sócia oficial. Posso colocar já? Tem que pregar no mamá. Isso. Tem que trazer sempre. Tem que ficar aí no mamá. E vai computando pontos a partir de agora, hein? Thaís Bianca, você que está com a carteirinha pregada no mamá, pode sentar aqui. Enfim, senhoras e senhores, vamos começar agora o jogo dos sete erros. Então, Thaís Bianca, mulher filé e Anny com filézão no mamá também. Venham para cá as duas. Podem levantar. Vocês vão começar jogando. Podem ficar aqui. E eu quero os dois caboclos berinjela. Cadê o sus, sus, fazendeiro berinjela? Fiquem aqui os dois, aqui na coroa. Gente do céu. Ei, esse é o privilégio, hein? Olha ele, mexeu o mamá, hein? Olha o fazendeirinho aqui, Brady. O brilhinho do mamá é melhor que o nosso. Você aí de casa, você já está vendo algum erro? Você viu algum erro já? A gente fez isso para vocês já participarem e começarem a participar do jogo. Eu gostaria de fazer atenção no erro. Isso sempre. Você está de olho. Thaís Bianca, para de olhar para a berinjela. Tem aqui o lenço também. Tem o teu joelho. Não tem como não olhar para isso. Tem outros detalhes, né? Não olha, não. Faz o seguinte, vocês vão jogar e depois com o pai de Beto vão achar os erros nas roupas das fazendeiras mulheres que estão ali, Muri e Fiamma. Prestem atenção. Já sei. Esse berinjela, primeiro, é o gabarito. Ou seja, ele é o que é considerado a pintura certa. Ah, ele é o certo. Os erros estão no berinjela número dois. Quem está aqui mexendo o mamá dele? Exatamente. Então vocês marquem lá. Eu vou ter que marcar. Tem que marcar no berinjela dois. Vai ter uns loucas. Vocês vão ter um minuto para marcar os sete erros. Você está preparada? Um minuto. Você está preparada? Muito. Vai representar? Muito. Vai de frente que eu vou de costas. Oi, ela vai de cá que eu vou de lá. Está tudo armado. Está tudo pronto. O cumpadi e Beto já estão olhando ali as meninas. Mas, olha. Tome distraído. 3, 2, 1, parando. Vai, Thaís Bianca correu para marcar no mamá. Marcar no brinjela. Vai ter pior o mamá. Isso, ela marcou a brinjela do menino. E a mulher Filé já está falando que é para cá e é para lá. Fala no microfone, Filé. Estou vendo o bumbum dele. Você está olhando a bunda dele fixamente. Tem que olhar a outra também. Calma aí, cara. Ô, Thaís Bianca, como é que você está marcando uma brinjela com o bumbum? Ah, bom. Agora sim. Esse aqui está com um branquinho, isso. Esse aqui está... Olha, eles estão mexendo. Está mexendo mais que a minha, meu Deus. Aí, Bela. Vai, está passando tempo. Está passando tempo. Faltam 20 segundos a partir de agora. 20 segundos. Vamos lá. Eles mexem o mamá, eles mexem o bacon. Eles estão pulsando. Lá vai, Thaís Bianca. Corre, Thaís. Está acabando o tempo. São sete erros. Eu não sei se acertou sete ainda, hein? Parou, parou, parou. Vamos mostrar os erros. Onde estão? Cadê W. Veríssimo para nos ajudar? Onde está ele? Veja para cá, W. Veríssimo. Uma salva de palmas para ele. Ele que também está de corpo pintado. Não, mas tá bom, meu amor. É uma honra estar aqui e ser comparado com o Van Gogh. Você viu? Você gostou, né? O Van Gogh da pintura corporal. Nossa, isso é bom demais. Muito amoral, hein? Agora, mostrem para a gente se Thaís Bianca e Yane Filé acertaram ou erraram. Onde estavam os erros? Onde vocês colocaram o erro aqui? Primeiro erro do lenço. É isso, Guilherme? O lenço. A gente tem preto ali e aqui não tem. Não, não. Nesse segundo detalhe aqui. Não, não é. Isso que é? Tá maior, ó. Tá vendo? Isso, tem uma ponta de lá e esse aqui é... Mas peraí, então não valeu não. Vocês falaram que o erro era o negócio... Foi ela que assinou. Foi ela que assinou. E não é. O erro é o lenço que vai ter... Mas tem que prestar atenção no lenço. Uma máquina mais comprida. Mas fui eu que falei, ela não sabe de nada. Sai daqui. Ela não sente nada. Não valeu. Agora ela marcou ali o colete verde, não é, Juju? Aqui na gola do colete tem um detalhe. Mostra, Juju, de um lado, o W mora sobre o outro. Isso, o pessoal que vai lá ver. Pode perguntar também qual é o detalhe, não, né? Se tu perguntar... O detalhe é a cantoneira aqui. O detalhe é a cantoneira, isso aí. Isso. Um acerto, então. Um é um acerto, beleza, marca aí produção. Aí ela marcou outro no colete ali. O que você marcou ali? Pode, pode. O que é que é de você? Porque aqui tem um risco preto e lá não tem um risco preto do outro lado. Mas, gente, isso aí é tipo dobra. Isso não é um erro. Não contou. Não, não valeu. Nossa, você deu umas 15 pinceladas no cara. Não dá pra ter 15 erros. Tão em 7 só. Onde estão os outros erros? No cinturão, né? Ah, tem o cinturão antes, é verdade. Isso, isso. Porque um eu coloquei o W. Mostra aí, Juju, onde está? Ah. O correto é o W. Vai apanhar em casa, Juju. E o errado é um M. É. Tá, então tá um eu. Então dois, dois acertos, ok? Qual que é o próximo que elas marcaram? Onde mais elas marcaram? Agora tem que virar. Tem que virar, muito bem. Só dois acertos até agora. O botão. Aqui é o Ilhós mesmo, elas acertaram. Três erros certos. Três. Que frase estranha, vamos lá. Aqui é o outro, Juju. O bolso. O bolso, isso. Bolso tá certo. Teve bolso? Tem um detalhe de costura. Ah, a costura é diferente. Não olhou pra banda dele? Então, muito bem. Quatro. Eu não. Quatro. Aqui no negocinho do lado. Ah, ela marcou um pra mim também. Pode virar um pouquinho de lado isso. Cinco. Tá faltando uma parte. Mostra pro pessoal de casa, espera aí. Mostra aí, W. Mostra, Juju, o outro. Pro pessoal de casa ver. Ok. Um saiu um pouquinho pra fora e o outro não. São cinco acertos até agora. Eu achei mais um. Eu achei mais um também. Não, agora não vale mais. Então vocês só marcaram cinco. Onde estão os outros dois? Bom, o outro erro. Tem uma etiqueta aqui. A etiquetinha agora que eu vi. Ah, uma etiqueta. Vira, por favor, o pessoal de casa ver. Espera um pouquinho só pra gente mostrar aí a etiquetinha do jeans. Ok. Detalhezinho bom. E qual que era o outro erro? O outro foi o lenço. O outro era o lenço. Que vocês não marcaram. Mas o lenço da gente devia ter acertado. São cinco. 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 Cinco dos erros perigelas. Obrigado. Podem voltar lá pros seus lugares. É tão jornada. Com o pai de Beto de Amarca. Sabedinado. Nossa, gente é forte. É, sim. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. E agora é o seguinte. As meninas acertaram cinco erros. Se vocês acertarem sete. Seis. Vocês ganham. Ganham. Se vocês acertarem quatro. Quatro. Não ganha. Vocês perdem. Grava. Não ganha nada. Antes de começar. Belo. Vem cá. Eu ouvi falar que além de dançar. Além de ser um cara que é mestre de dar opinião de qualquer assunto. Você também canta. É verdade? É. É assim. É mais ou menos. Então canta uma aí pra gente. Vamos embora. E daqui a pouco o jogo dos sete erros. Aliás, eu sei que você precisa ir embora na sequência. Vida de artista é dureza. Então muito obrigado por ter vindo aqui, irmão. Você tá em casa. Canta pra gente. Obrigado, São Paulo. Obrigado, Brasil. E a gente daqui a pouco tem mais. Está aí no Thiago, hein. Quanto mais eu me escondo de você, você tá sempre aparecendo. Quanto mais eu tento te esquecer, eu tô sempre te revivendo. Quanto mais eu tento... Quanto mais eu tento me enganar com outro alguém, é teu nome que eu chamo. Até quando temos que viver assim, se no fundo achamos que não é o fim. E agora é o seguinte. Thaís Bianca e Mulher Filé acertaram cinco erros. E agora, nós de W Veríssimo, por favor, mostrem-se que o compadre e Beto Jamaica acertaram mais. Então vamos lá. Quem marcou? Quem canetou foi você, compadinho? Aqui, a fivela. Teve erro ali ou não? Teve, valeu. Tá bem diferente. É, eu sinto. Ah, o sinto é diferente. Tá esperto, compadinho. Obrigado, obrigado. Um acerto. É aqui, aqui. É onde, compadre? É onde? O detalhezinho do... No mamar? É aqui ou aqui? Peraí que eu posso pôr a mão. Onde tá? Aqui. Você pode. Ah, o Ju mostrou. É no mamar. É no mamar. O escudo, o escudo. Então eu mostro pro pessoal de casa, o erro é no mamar, W, é isso? Isso. Você tá vendo algum erro nesse mamar aí, Beto? Não tem erro nenhum. Quadrado. Então, muito bem. Dois. Dois, aqui. Ali é onde? Na gola. Na gola. Teve erro na gola? Teve erro. Três erros, compadre Washington. Tá esperto. Três erros. Aqui. Virem, por favor, meninas, de ladinho. Vira, vira. Mostra pro pessoal de casa. Isso, na argola. Tá faltando na argola. Quatro erros, compadre Washington. Aqui no... Peraí, virem, meninas. Onde? Onde? No baconzinho? O que que tem? O que tem? Tem erro aí? Aqui, Jamaica. Eu não tô vendo erro, não. É a costura. O que tá faltando? Eu não tô vendo erro aí, não. Só faltou tinta aí. Volta aqui, Beto. Volta aqui, pessoal de casa mesmo. Aqui são dois. Um, dois, três, quatro, cinco. Só tem três. Certo, tá faltando um e dois. Tá certo? É o baconzinho esquerdo. Então, até agora, cinco erros, vocês empataram. O jogo está empatado. A Esbianga tá brava. Volta aí, esse jogo tá muito. Ganhou a carteirinha de sócia hoje. A Esbianga tá mandando aqui. Cinco erros empatados. Onde mais, compadre? Não foi outro, jamais. Outro foi aqui, não foi. Aonde? Aqui nas costas. Que lugar? O que que é o erro? Ela foi jamais que mandou. Não marcou X em lugar nenhum, não. Não tem nada marcou. Aqui, sim, aqui. Olha o Miguel. Olha o Miguelzinho. Aqui, eu tô pegando o Tinder, hein? Olha o Miguel. Não, não, não. Não vou virar agora, verão aqui. Aqui é em V e aqui é reto. Mas, Beto, presta atenção. Aqui a gente tem um detalhe reto. Outro detalhe em V. Exatamente. Mas o compadre marcou aqui em cima. Não vale. Não foi marcado no lugar certo. Então, o jogo está empatado. Mas é pra gente ter acertado. Tem mais alguma marcada? Não, só foi essa, porque na verdade... Eu não acredito que o jogo empatou, gente. Empatou. O jogo empatou. Mal empatou. Mas calma, vamos mostrar pro pessoal de casa onde estão os outros erros. Onde que está? A cena. Ah, olha só. E no bacon também. É porque passaram a olhar tanto bacon, esqueceu do detalhe. É verdade. Tem uma costura. É a costura. Continua a palavra. O compadre se desceu no segundo, no menos dois. É porque eu não sou muito chegado a bacon, não. Oh, não. Era pra gente ser ganhado, né? Tome, distraído. Tome. E agora? Meninas, podem virar. É o seguinte, pela minha conta aqui, o jogo empatou. Empatou. É inacreditável. É inacreditável.